O que rola nessa engenharia de alimentos? Bom, na realidade, né, eu já vou começar me explicando aqui, né, de carne, de leite, a gente tem processamento de hortaliças, panificação, deixa eu pensar o que mais. Não carnes, porque, por exemplo, né, a gente tem aquelas lasanhas congeladas, pão de queijo e etc. Então, entra como não carnes. E a gente tem hoje, né, algumas linhas, seja vegana ou linhas, né, vegetarianas, que a gente tem que também entender que existe um mercado consumidor grande, crescente, ainda o mercado pet também, né, que também é nutrição. E, assim, o mundo precisa de alimentos, né, e quanto mais a gente sabe que a gente está numa vertente, teve uma vertente, né, grande aí de produzir produtos industrializados, né, na década de 80, depois, né, da Segunda Guerra Mundial, a gente veio, né, numa onda de produzir alimento industrializado. E agora, cada vez mais, a gente tem visto o valor nutricional dos alimentos, né, e a gente voltou, retrocedeu um pouquinho, né, então, a gente está numa vertente da indústria olhar, né, para a nutrição, para o rótulo nutritivo desses produtos, e a engenharia de alimentos tem um papel fundamental nessas modificações tecnológicas, né, voltadas para alimentos, desde aquela revolução que se teve, né, lá, depois da Segunda Guerra Mundial, quanto que a gente está enxergando agora. Legal. E o aluno, quando ele entra para a engenharia de alimentos, ele, então, aprende, né, de tudo um pouco, digamos assim, mas ele vai aprender, talvez, um pouco sobre embalagens, sobre os processos da indústria, o que mais ele lê? Legislação, exatamente, regulamentação, né, enfim. E sobre boas práticas, porque não é só, né, produzir, mas como produzir, a gente está falando de algo que vai à boca, né, então, assim, tudo que é regulamentado aí pela Anvisa, né, passa por um regulamento, não é só a indústria de alimento, aquilo que nutre, não, mas, por exemplo, a farmacopéica, e etc., emprega muito o engenheiro de alimentos, né, porque eles são muito especialistas naquilo que a gente pode pôr dentro da boca. Exatamente. É importante, né, aquilo que vai fazer o corpo funcionar apenas. É um negócio bem tranquilo. Bru, vamos lá, Bruninha, apesar de eu já saber muita coisa, me conte o que é que você faz aí na Facenze, a parte de hands-on, como é a parte de hands-on para engenharia de alimentos. Eu sou uma pessoa muito suspeita para falar, mas eu queria começar um pouquinho nos meus primeiros dias de aula. Um dia, logo na recepção, na Facenze, entrou um palestrante e falou para a gente, a engenharia, ela, para você formar bons engenheiros, você não tem que focar só na sala de aula, e sim no bem-estar daquele engenheiro. E eu fiquei com isso muito tempo na cabeça. E aí eu fiquei pensando, gente, engenharia você quase não vive. Como que eu vou ter tempo também de pensar no meu bem-estar, em atividades e tudo mais? E aí eu percebi que a Facenze por si só já oferecia toda essa frente para a gente. Tanto que eu entrei já na segunda semana de aula, eu já estava participando de vários projetos, projetos que nem têm envolvimento com a minha engenharia. Eu lembro de eu ter participado de teatro químico, já ter participado de baterias, de natação, de competição de tecnofacentes. É um like enorme. E como já vem dito em outras lives, um dos pontos primordiais que eu acho muito legal é que desde o primeiro dia de aula, você é impulsionado a se relacionar com todas as engenharias. Então você aprende que aquilo que falam para você, que você não se forma sozinho, realmente é uma verdade. Porque o conceito básico da engenharia, você vai ter todas as frentes necessárias. Então às vezes você vai ter uma matéria de elétrica que você não entende bem, mas você vai ter um amigo de engenharia elétrica que entende muito, então ele vai te ajudar a passar. Eu sempre fui apaixonada de alimentos, mas as matérias básicas de química eu tinha muita dificuldade. E eu passei graças aos meus amigos de química, que eu adquiri participando desses projetos interdisciplinares. Então eu acho que isso agrega muito no currículo, e não só no currículo, mas nas experiências. Tanto que eu já participei de maratonas na Tecnofacentes com um amigo meu de computação, uma amiga minha de civil. Então você acaba abrindo não só o seu leque, mas o leque de outras pessoas. Tanto que esse ano, se não fosse outra modalidade da Tecnofacentes por conta da pandemia, eu ia acabar participando de uma maratona que não fosse de alimentos para ter essa experiência, porque é legal você conhecer. E além disso, a gente também tem a famosa disciplina letiva, que na Facente você pode fazer de qualquer curso. Então se você tem interesse, eu quero ser um engenheiro de computação, mas eu quero atuar na área de alimentos. Você vai lá e pega a disciplina letiva de alimentos, e aí você entende um pouco mais se você realmente vai querer aquela área de atuação. Então eu acho isso bem legal, porque traz essa junção para todos os alunos. E o negócio é... Desculpa te interromper, Bru, mas quando você fala de mão na massa, integração e projetos, eu lembro muito, é muito marcante para mim, o período de Tecnofacentes, quando a gente tem todas as maratonas, todos os projetos, e a Bru vai lá para montar o projeto dela, e aí ela chega na porta do Martim e fala assim para a gente, gente, eu trouxe um negócio aqui para vocês experimentarem, experimentem para mim, por favor. Então essa maratona de alimentos, conta um pouco para a gente como é que funciona, porque eu acho muito bacana, porque é a hora que, tipo, é bem ali do curso de vocês, vocês têm relações com os outros, né, mas é a hora que vocês estão no negócio raiz do curso, né. Sim, é bem legal. A Tecnofacentes, ela lembra muito da nossa TA, como foi mencionada na live de agronômica, na Faciência a gente tem a disciplina prática, que é a PA, então todo semestre você é incentivado a desenvolver um projeto, e o professor, ele está ali para te auxiliar, então você tem que ir atrás de todo o projeto, então é como se você fizesse um mini PCC em quatro meses. Então você vai atrás, você vai para o laboratório, você tem que testar, você tem que trazer resultado, se não deu resultado, você tem que explicar o porquê não deu certo, então é bem legal. Desde o meu primeiro ano, eu lembro que no meu primeiro semestre, eu tive que desenvolver um suprimento alimentar sustentável para suprir a fome oculta, eu nem sabia o que era fome oculta, muito menos como fazer desidratação de um alimento. Então é muito legal, porque ele mostra que no seu dia a dia, se você tiver um desafio na empresa, você não vai falar para o seu chefe, olha, desculpa, eu não sei fazer. Não, você vai aprender e vai ter esse intuito de você correr atrás e buscar soluções, então você já vai sair com esse olhar diferente, tipo, ah, eu tenho um problema? Pera, já vamos tentar ver os meios para essa solução. E a Tecnofacense, ele faz muito disso, então a Tecnofacense de alimentos, ele sempre traz um tema e você tem que trabalhar em cima desse tema. Atualmente a gente está na quinta maratona de alimentos e eu participei de quatro maratonas, essa vai ser a minha quarta no caso. E na primeira a gente tinha que desenvolver uma fábrica de chocolate, mas não era só o processo da fábrica, mas também as legislações. Eu lembro que o meu grupo fez uma maquete enorme e a gente não ganhou porque a gente esqueceu da parte de higienização quando você entra dentro da indústria. Mas era uma parte fundamental, então não interessa se você sabe todo o processo. Se você não sabe as leis de higienização, você não é um engenheiro certo, você está fazendo o processo errado. Então eles te incentivam a você conhecer na prática e o porquê você precisa usar tudo aquilo que você aprende no curso. Aí no ano seguinte a gente fez um trabalho sobre cerveja, sobre todo o processo de fabricação da cerveja, que a gente usou a sala inteira para estar fazendo esse projeto. E a maratona em si era de balinha de goma, então você tinha que desenvolver uma nova balinha, tipo aquele estilo de fine, sem diferenciar as propriedades. Então você tinha que ir lá na legislação da Anvisa para ver o que definir uma bala de goma e conseguir mudar as propriedades sem mudar o que é uma balinha de goma. Não é só uma balinha, gente. A balinha que você compra é no mercado. Todo o processo, toda a lencina. E como tem a degustação, você também tem que ter preocupação com a análise sensorial, porque muita gente vira e fala, gente, é só experimentar. Mas não é só experimentar, porque se eu estiver te dando um álcool e você pegar um carro, eu sou culpada se você sofreu um acidente. Se eu dou alguma coisa que você alege, que você não assinou um termo, eu vou ser responsável se você passar mal. Então também tem todo o processo que você tem que trazer em cima disso. E também, além disso, você também tem que se preocupar muito com a embalagem, porque muita gente pergunta, gente, mas é só produzir um alimento? Não é só produzir um alimento. Você também tem a preocupação com a embalagem. Não sei se alguém já reparou em uma embalagem algum dia, mas vocês podem ver que tem código de barra, tem tirinhas específicas, que é três, quatro, seis. O engenheiro de alimentos aprende que significa cada tirinha daquele código de barras, cada parte do rastreamento, o porquê de embalagem para cada produto, por causa de umidade, armazenagem. Servar, exatamente. Exato. Para conservar o alimento. E uma das partes que eu mais gosto do meu curso, para ser bem sincera, é a parte biológica. Porque além de você aprender sobre micro-organismos, você também aprende sobre o seu próprio organismo, porque você não pode mover nenhum alimento que o seu corpo não aguente. Então, você também aprende o sistema tampão do seu corpo, o ácido básico, como desenvolver um alimento que esteja ali dentro. Então, é bem legal, porque você acaba tendo um like enorme. Não é só o alimento. Tem todo o histórico por trás disso. Gente, é muito doido, porque a Bru, olha que bagagem desse ser. Oitavo semestre, olha a bagagem desse ser já tem para contar para a gente. E a Bru já chega contando umas curiosidades muito, assim, inusitadas na sala. E uma das que me marcou muito foi da que ela falou do Danoninho. Você lembra dessa do Danoninho, Bru? Como é que é o nome? Não, eu preciso que você conte a história do Danoninho, por favor. Um dia, em uma aula minha, uma professora nossa, ela estava falando sobre propriedades orgânicas, as naturais que você usa para você estar fazendo diversos alimentos. porque existem os alimentos naturais, os alimentos que você usa, conservantes ou coisas industrializadas, que você produz, que são os artificiais. Aí eu falei, gente, vocês sabiam que o corante do Danoninho vem de um bicho? Aí eles olhavam, tipo, como assim de um bicho? Onde é que você tirou isso? Aí eu, não, é verdade. Existem lugares que eles criam os bichinhos, eu não lembro o nome agora, mas quando você amassa ele, ele solta um... uma corzinha vermelha. É como se fosse um corante, né? Isso, aí eles hidratam, fazem pó disso, e esse pó é feito... É... A coloração do Danoninho. A cor do Danoninho. E aí o mundo ficou, tipo, meu Deus, é um bicho! Mas é um bicho criado para isso. Ele veio ao mundo para isso, então ele não tem essa propriedade. A gente teve essa mesma reação na hora que a Bruna contou. Pesquisem aí depois. É um nome muito diferente, e me marcou também por conta do nome. Então, o nome... Assim, você falou, meu Deus, como assim? O Danoninho, aquele Danoninho. Eu fui criada Danoninho. E um bichinho deu a cor a ele. O que está acontecendo nesse mundo, meu Deus! É cada descoberta, é muito sensacional. É muito massa mesmo. E aí, gente, para a área de atuação, só da Bru falar, né? De toda essa experiência que ela já teve no curso. A professora, no começo, comentou, né? Do que o engenheiro vai ver, o que o engenheiro vai aprender. Já falou aí da alimentação, de armazenamento de alimentos, embalagens, para pets. Professora, onde mais o engenheiro de alimentos consegue atuar? Bom, a gente... Eu acho que a gente falou um pouquinho de regulação também, né? Regulação, exatamente. A gente falou um pouquinho da indústria farmacêutica. Bebidas, né? Alcoólicas e não alcoólicas. E aí, a gente também tem, né? A atuação do engenheiro de alimentos nos laboratórios em geral, né? Assim, seja um laboratório, um controle de qualidade, de qualidade, numa determinação, assim, de proteínas, de tudo isso, porque tem tudo a ver com a formação também, né? Mas, dentre as áreas da alimentos, a gente tem, assim, diferentes perfis mesmo, né? Desde um perfil investigatório, que é lá no comecinho, assim, né? Que quais são os componentes nutricionais, aquilo que combina com o corpo. Então, assim, é um papel de cientista mesmo, né? Aí, a gente tem aquelas pessoas ainda que vão trabalhar de tudo que há conhecido, quais as combinações interessantes para o mercado, o que é viável, né? Quais as aplicações que a gente pode ter, tendo em vista tudo o que existe, para melhorar uma qualidade ou neutralizar algum efeito nocivo e tudo isso, né? Porque, por exemplo, né? A gente tem um desafio que o Burger King lançou, né? De isentar aí conservante do fast food, né? De todos os ingredientes. Como que a gente vai conservar a carne, né? Como que vai produzir aí ketchup, etc., né? Molhos em geral, sem o efeito do conservante. Então, assim, buscar o que já existe, né? Também, para a finalidade que se quer. A gente tem um outro desafio muito importante que é alimentar as pessoas, né? Tem uma função social na profissão também. Porque a gente precisa ter, né? Segurança dos alimentos para chegar em igual condição de consumo em qualquer lugar da cadeia de logística de abastecimento. E a gente tem que pensar em preços acessíveis também, né? Por exemplo, numa situação de pandemia, a gente vê o quanto a gente é dependente numa cadeia de suprimentos, né? E também a gente é dependente de uma indústria inteira. E a gente precisa ter sistemas de proteção que façam com que os alimentos cheguem nas pessoas. Então, tem a ver também, né? Ter a visão de produzir em larga escala e com custo reduzido e com segurança, né? E quando eu falo segurança, é segurança mesmo de ingestão alimentar das pessoas, né? E aí... Opa, desculpa te interromper. Pode seguir. Depois eu vou fazer a pergunta. A gente tem um olhar produtivo de quem produz, mas a gente tem um olhar regulatório também, né? Sim. Porque isso tudo precisa ser regulado, precisa ser avaliado. A gente tem normas, né? Do FDA nos Estados Unidos, né? Que é uma fundação, assim, que hoje a gente ouve falar até mais, né? Com essa história de ingestão de vacina, de regulação de alguns alimentos nocivos, etc. E aqui no Brasil, a gente tem o papel da Anvisa, né? E vigilâncias sanitárias no geral, que tem um papel muito importante aí na segurança dos alimentos. Legal. Você falou do Burger King e me veio muito a mente. Você vai na professora Lara também? Vai lá, Bru. Vai lá. Pode ir? É só complementar um detalhezinho que a professora comentou sobre a parte social. Uma coisa que eu aprendi quando eu entrei na faculdade, que eu fiquei, assim, completamente apaixonada, no meu segundo semestre, eu comecei a participar de muitos projetos do RIS, que é o Laboratório de Inovação Social. E eu tive a oportunidade de participar de um treinamento de empreendedorismo social. Eu não sei se todos já ouvirão falar, né? Mas existem diversas indústrias, principalmente indústrias alimentícias, que desenvolvem produtos focados para o empreendedorismo social. Então, quando eu conheci, eu fiquei apaixonada. Tipo, meu, eu quero ser uma engenheira, sim. Porque, por exemplo, a Danone, eles desenvolvem Danone, que eles vêm super... Eles vêm com diversos nutrientes e eles são distribuídos na África a um custo muito baixo, tipo centavos, que equivaleria a uma refeição inteira para uma criança, para ajudar a nutrir essa criança. A Ambev também tem esse projeto. Não sei se vocês já viram a garrafa da Ambev, que, se eu não me engano, não é a Ami. 50%, 80% do valor arrecadado eles usam também para projetos sociais. Tem uma batata também, a MEC alguma coisa. Ela também traz esses projetos. A Nestlé também tem projeto assim. Então, são projetos que se você já sai com pensamento de empreendedor social, pensando para esse lado, você acaba ganhando muita visibilidade na frente das empresas. Porque hoje as empresas vêm olhando esse diferencial. Quando um aluno já sai da faculdade com esse olhar, acaba se tornando muito rico para as empresas. Exatamente. Não é só esse olhar de trabalhar, você trabalhar numa indústria, você pensar no produto, mas é você também pensar na pessoa. E é muito importante isso que a Bru falou, essa parte das empresas estarem preocupadas com isso, porque a Facens também tem muito essa preocupação de formar profissionais cidadãos, profissionais que estão preocupados com como o trabalho dela pode impactar de forma positiva no meio que ela está inserida. Essa curiosidade do Danone, a Bru já tinha contado na sala para a gente também, eu fiquei, meu, que sensacional, como assim? um potinho de Danone que às vezes você olha nas geladeiras e fala para outras pessoas faz diferença. E é bom a gente lembrar que isso não é só uma intenção nobre, mas é uma intenção nobre voltada no interesse econômico também. O posicionamento, o posicionamento de vanguarda preocupando com a classe CD e todas as classes sociais, ele tem a ver com imagem, ele tem a ver com abranger diversas classes de forma que hoje a gente tem opções de diversos valores. Hoje a gente tem opções de tudo, a gente vai no supermercado, a gente, eu vou usar um exemplo, esponja de aço, a gente tem de valores altos até baixos, não é só o bombril da vovó. E aí a gente tem que ter segurança de alimentos e também nutricional para todos os bolsos, porque o mercado consumidor ele é concorrido também, né? Com certeza, com certeza. E aí a minha curiosidade, a hora que a professora falou do Burger King, o engenheiro de alimentos, ele também atua com a carne do futuro, por exemplo? A carne que não é carne. A gente falou de veganismo, né, no começo. Exato, exatamente. É uma tendência, né? E assim como o mercado pet. Exatamente. Nutrição de pet é nutrição tal qual é a nutrição para o homem, né? Então eu acredito que são vertentes que vão crescer muito. E a gente vê já empresas de vanguarda nesse setor sim, nesses dois setores. Muito legal, né? Dois dos nossos professores... Só complementando rapidinho, número dois dos nossos professores escreveram um artigo, inclusive, sobre essa preocupação com a alimentação do pet, né? Não, não só dois. A ração que você dá para o seu doguinho. O pet. Nós temos muito. Exato. Quanto na pós-graduação quanto na graduação e não só na engenharia de alimentos, na química também. Então assim, a ração que vai para o seu doguinho, ela tem... Seu doguinho, o seu... Não só a ração. Enfim, ela é muito pensada. Coito. É... Muito é pensado, né? Para ele. Algumas coisas, assim, por exemplo, chocolate para cachorro. A gente tem uma questão de nossa idade, do açúcar e etc. Mas também hoje, né? O dono do cachorrinho, ele está pensando no prazer do cachorro. Então, o desenvolvimento de alfarroba para cachorro e mais um monte de coisa que a gente nem pensa, né? Mas existe mercado. E vai, né? E vai longe. Bru, vai lá. Você queria falar alguma coisa? Complementar também a parte de carnes do futuro que você comentou. Tem muito disso do veganismo. Mas também existem pesquisas, principalmente na Europa. Eu aprendi no semestre passado com um professor. Que existe a... Eles estão buscando mudar a carne, por exemplo, o hambúrguer, e fazer a base de larva de frutas. Porque elas são muito mais nutricionais do que a carne bovina, por exemplo. Então, também existe esse estudo que está acontecendo na engenharia de alimentos de estar substituindo ou implementando também esse outro tipo de carne. É um sensacional. No começo, você fica tipo, meu Deus, é uma larva. Mas falam que é super nutritivo e muito mais gostoso, muito mais suculento. Então, também é uma possibilidade que pode estar implementando. Alimento tem a ver com cultura, né? Quando a gente fala de alimentação, a gente está trabalhando com cultura, né? E, assim, a gente tem que entender que cultura a gente precisa respeitar. E a mudança na cultura é uma coisa muito gradual e ela precisa, né? Ela traz... Tem tempo, né? que as pessoas tenham segurança, né? E certeza que aquilo realmente é bom e etc., né? Então, assim, a engenharia de alimentos, ela existe, inclusive, para dar segurança, né? Para as pessoas que esse tipo de iniciativa pode ser viável e não só pelo sentido nutricional, mas também pela segurança de não estar ingerindo nada que seja nocivo, né? Exatamente, nada errado, né? Gente, olha, engenharia de alimentos está me surpreendendo. Eu falei já que vai terminar a semana e eu vou escolher uma engenharia para estudar. Está concorrido aí o negócio, sério. Podia ter um engenharia de alimentos, né? Imagina só. Ai, gente do céu, estou na dúvida. Mas vamos lá. A gente está indo para a última pergunta já. A gente está com um tempinho apertado aí. Não sei se a Bru tem aula, a professora tem aula, mas vamos lá. Por que a Facens é a melhor escolha? Bruninha, por que a Facens é a melhor escolha? Ah, eu falo que a Facens é a melhor escolha porque ela tem um laboratório impecável. Eles estão em todo o suporte que você precisa. Não só do laboratório em si, mas os professores. Já foi falado em outras lives também, mas a Lara mesmo disse existe muita questão de carinho entre professor e aluno e eu acho que isso não tem preço porque você se sente mais confortável em fazer pergunta, mais confortável em fazer pesquisa. Então, essa coisa... É, né? Então, você se sente mais confortável porque você sabe que ali é tudo uma família, então vocês estão para crescer juntos, vocês estão ali para se construir juntos e isso, para mim, é algo inexplicável. o perfil dos alunos e dos professores da FACEN já trazem isso com eles. Então, é algo muito confortável de você se encontrar. E também o bem-estar que a FACEN proporciona para você. Então, se você gosta de esporte, você pode usar pós-aula ou antes da aula para fazer esportes. Se você gosta de fazer pesquisa, você faz administração científica ou você tem laboratórios que você pode se aliar junto e fazer. Eles dão toda essa infraestrutura, eles incentivam que você vá atrás dos seus sonhos, das suas pesquisas, o que você tem vontade de fazer. Então, eu acho que essa parte de incentivar o aluno a ir atrás do que ele deseja e mostrar o mundo que ele pode ter, eu acho que esse é o maior diferencial. A gente falou, né, pessoal? A gente... A Bruninha, ela chega, já... E na Engenharia de Alimentos, eu queria colocar uma observação, né? É uma área que tem bastante empregabilidade, né? Principalmente assim na nossa região tem muita empregabilidade. Daí, a gente tem aluno e eu sim, eu sou engenheira química, eu dou aula de matéria generalista, né? Processos de transferência de calor, esse tipo de coisa. Daí, a gente tem aluno de alimentos que trabalha em processos industriais de produção de alimentos e tem vários que eu não conheço, né? Mas eu acho ótimo aprender com os alunos sobre esses processos, né? Desde processamento de ovo até produção de bebida. Então, eu sou super curiosa, sabe? E outra coisa que eu acho interessante, né? É que as turmas de alimentos, frequentemente, a gente acha alguns alunos que têm uma capacidade empreendedora bem grande também, sabe? A gente tem aluno que tem uma vontade de abrir um negócio que faz alguma coisa e outros que já estão empreendendo no curso, sabe? Em alguns ramos, assim, começando pequeno, lógico, mas já avisando, né? uma escalabilidade aí ao longo do tempo. Então, é bastante interessante esse aspecto que eu acho diferente ainda dos outros cursos. Muito massa. Ó, a professora Lara respondeu, então, por que a Facens é a melhor? É oportunidade de empreender, é oportunidade no mercado de trabalho, você sempre está em contato com os outros cursos, é oportunidade de você sair um engenheiro completo, né? Você vai saber sobre alimentos, mas você também vai ter visões das outras áreas ali. É uma parceria muito massa e que, com certeza, não tem fim. Vocês podem ver pela Lara mesmo, ela falou pra gente, reforçou várias vezes que aprende com os alunos, então, é uma via de mão do plano. Outra coisa que eu adoro é a Tecnofascense, que a gente experimenta todos os desenvolvimentos. É ótimo, Tecno... Gente, Tecnofascense, que saudade, ano que vem vai ter vacina e vai estar todo mundo na Facense, lá na Tecnofascense. Eu comi um monte de doce. Vai todo mundo experimentar balinha fina, fábrica de chocolate, tudo, tudo, gente. Vamos torcer, vamos torcer. E vai estar todo mundo assistindo aqui e vai estar na Facense, e não em engenharia de alimentos e em outra engenharia, não é mesmo? Vai estar participando da Tecnofascense, que é muito legal também. Gente, muito obrigada, foi muito show, muito legal mesmo ter vocês aqui. A gente poderia ficar horas falando sobre alimentos e sobre as outras engenharias aqui, mas a gente pode deixar aí um contato, então, para os alunos, se eles quiserem tirar mais dúvidas, curiosidades, enfim. Professora, qual é mesmo o seu e-mail? Meu e-mail é lara.fonseca arroba facense.br Meu link é Lara Fonseca também. Fechou, professora, anotem aí, então, se precisarem, manda um e-mail para a professora, senta com inspiração, escreve lá e manda para a professora. Bru, você, qual o seu e-mail, redes sociais, como é que os alunos podem falar com você? Se vocês quiserem, vocês também podem estar me acionando pelo e-mail, que o meu e-mail é castilho.brunarafaela.gmail.com Ou vocês podem estar me procurando no LinkedIn também, que é brunarafaela.castilho. Eu vou estar sempre disponível para ajudar vocês no que vocês precisarem. Arrasou. E Bruninha sempre está na facença também. No dia a dia. Ela é assim. Exatamente. Ela é assim, sete horas da manhã, sete da manhã, nove da noite, dez da noite, que ela passou o dia todo na facença, em vários projetos, é essa pessoa aqui, gente. E a uma hora da manhã você também encontra na facença. A gente brinca, às vezes, que a Bruna, ela tem, assim como todos nós, a Bruna tem um puxadinho lá na facença, porque ela participa de tanta coisa, a gente fala, Bruna, não é possível. Você mora aqui, você tem um puxadinho ali em cima. Mas essa é a vida de facença, gente. É muito gostoso estar lá, é muito prazeroso. participar e estar ativo a todo momento. Certo? Gente, ela falou assim, que é super importante, né? Vamos lá. Acontece tanta coisa na facença que a gente não sabe de tudo, né? Não sabe de jeito nenhum. Esse tempo atrás, eu estava com uma colega minha, conversando com uma colega de graduação, há muitos anos atrás, e tal. Aí, a gente estava falando de indústria 4.0, falando sobre mulheres, né, na indústria, engenheiras e tal. E aí, essa amiga minha, até trabalha na Braskem, e tal. Aí, a gente falou de uma pessoa na facença, um profissional lá da área de indústria 4.0. Ela falou assim, ah, eu sei quem é. A facença, ela participou de um evento, né, de mulheres, né, da indústria 4.0, que não sei o que lá. E eu fui uma das selecionadas, e eu tive aula com ele. E ele é maravilhoso mesmo. Eu falei, o quê? Eu nem sabia desse negócio que teve, etc, sabe? Eu estava falando de um profissional que eu achava muito bom, e etc. E aí, ela falou assim, não, eu conheço, porque eu já tive um módulo, porque a facenda, ela se juntou nesse sistema aí. Então, assim, tem tantas coisas que acontecem que a gente não sabe. E tem um monte de outras coisas que participam. Exatamente. É o que a gente fala, é um mundo de oportunidades, de eventos, de coisas para você fazer, para você participar, e com certeza vão, assim, só somar. Não tem desvantagem nesse olhar aí. E a professora falou um negócio sobre mulheres, né, na engenharia, 4.0, tecnologia, enfim. Queria ressaltar que hoje foi uma live muito girl power, só tivemos mulheres aqui na engenharia, e isso é muito bacana. É um negócio que a gente vem acompanhando, vê crescendo, a presença das mulheres nas áreas do STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, é muito legal porque também tem, acontece esse movimento, né, as mulheres estão indo também para essas áreas de tecnologia, engenharia, enfim, porque são áreas que elas são muito capazes de atuar, né, então não tem essa de, ah, eu não sei se vou fazer, não é para mim, vou fazer sim, vá fazer sim, tem muita mulher bacana, muita mulher inspiradora dentro desse mercado, dessa área, e vocês viram algumas aqui, né. Então, gente, muito, muito, muito obrigada para quem acompanhou a gente aí até agora, 7 e 10 da noite, quase, muito bacana estar com vocês aqui, vou liberar a Bruninha, professora, porque horário de aula, um abraço, abraços, a gente se vê, Bruninha até amanhã, tchau, 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 e gente, só lembrando, o vestibular da Facens, então, 8 de novembro, presencial, online, as inscrições é facens.br e o código para você ficar isento da inscrição está aí no chat, você pode conquistar bolsas de até 100% e também bolsas internacionais, certo? Até mais, então, pessoal. Tchau. 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 Tchau.